Olá, obrigado pela companhia. Eu sou Nivaldo Prieto e vou transmitir o jogo ao lado de Paulo Vinícius Coelho. Aposto que os dois times vão jogar para frente hoje, PVC. Não vai faltar vontade de vencer. Pois é, Prieto. São times com esquemas muito parecidos, que mesclam muito bem o jogo coletivo e os talentos individuais. Não temos favorito hoje. Tenho certeza de que os dois técnicos vão entrar para ganhar. A promessa é de um jogo fantástico. Bom, tudo se resume a este confronto agora, PVC. Eles vão jogar pelo título. É a realização profissional para todos os envolvidos, Prieto. Espero que seja um jogo aberto. A torcida não quer saber de times na defesa. Paulo Vinícius Coelho, escuta só esta torcida. Eles vão apoiar o time o tempo todo, hein? Emerson. Emerson. Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Recuperam a posse de bola. E espalma o goleiro. Grande defesa. Recolhe no meio campo e tenta puxar o time para o ataque. Ninguém tira a bola dele. Vamos ver se sai a jogada. Bola bem passada. O marcador já foi. Grande drible. Bateu bem. Grande defesa. Seu companheiro se desespera com esse passe errado. Boa ação defensiva. Ataque muito bem interrompido pelo zagueiro. Bola de volta para o goleiro. O goleiro tem que sair jogando com os pés. Segura firme. A bola é do goleiro. Passou com inteligência e habilidade. Boa a defesa do goleiro. Juninho. Bola perdida. Vacilou ali. Olha a parte. Que chute tenebroso. É o tipo de coisa que desanima o torcedor. Foi uma boa tentativa, Preto. Mas é óbvio que ele está chateado porque a bola não entrou. Jogou certinho por ali. Jogou certinho por ali. Wilson. Boa entrada para cortar o ataque. Leonardo. Leonardo. Pode armar o contra-ataque. Boa bola ali na lateral. Vai. Sai com tranquilidade o goleiro para ficar com a bola. Eu não sei bem o que ele queria com esse passe, mas deu errado. Passe açucarado ali no ataque. A bola sai pela lateral e eles podem colocar pressão por ali. Tirou a zaga. Olha a bola na área. Deixou o zagueiro na saudade. Bom lance. Ninguém tira a bola dele. Vamos ver se sai a jogada. Vai machucar o goleiro chutando assim, hein? Leonardo. Toca de volta. O jogo vai acabar a qualquer momento. A expectativa é grande. O marcador já foi. Grande drible. O árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para os vestiários. Este é o início da etapa final. Acredito que teremos um bom jogo. Esperam que tenham guardado os gols para o segundo tempo. A defesa chegou antes para ficar com ela. Quebrou a espinha do zagueiro. Não afinou e dividiu bem o zagueiro. Leonardo. Boa entrada. Opa! Falta clara por ali. Boa jogada da defesa. Tirou o perigo dali. Linda jogada. Ele segue com a bola. Vão tocando bem a bola por ali. Vão tocando bem a bola por ali. Impedimento duvidoso. Eu quero ver o replay. Assim o goleiro não tem trabalho nenhum. Emerson. Olha o corte da zagueiro. Mancha. Jogo parado. Ele estava impedido. Linda jogada Ele segue com a bola O marcador nem viu por onde ele passou Chegou o zagueiro para tirar Cobrança bem feita Jogou certinho por ali Beleza de drible Segue com a bola Leonardo Não valia nada Por causa do impedimento Vamos acompanhar a repetição do lance Não me parece uma boa substituição Esse jogador fazia uma boa partida Também não acho que a torcida tenha gostado Fez falta por ali Não tem do que reclamar A tendência é que o time melhore depois dessa substituição Pelo menos tem um jogador descansado agora Passou bem pelo marcador Roubou a bola e tirou o perigo dali Juninho Vão tocando bem a bola por ali O zagueiro não consegue tomar a bola Levou a melhor ali a zaga Abedi Recuperam a posse de bola Emerson 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 Retomam a posse de bola por ali Que boa bola para a área Que bola redonda Dribou muito bem Vai embora com a bola Abedi Toca de volta Deixou o marcador para trás Sim Eles tomaram a bola Que boa chance Wilson Parou o jogo com falta Bem marcada pelo árbitro O pessoal está exagerando na vontade O juiz está fingindo que não vê nada Uma combinação perigosa Olha o chute Ganhou da marcação Que bola perigosa Afasta bem por ali Três minutos de acréscimo É o que determina o juizão Beleza de drible Segue com a bola Escanteio Será que pinta uma jogada ensaiada? Ele pode jogar a bola na área Dribou muito bem Vai embora com a bola Pelo jeito ele quer resolver tudo sozinho É só tiro de meta para o goleiro cobrar O juiz termina o jogo Eles lutaram muito Mas não saíram do empate Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal